Na questão 146, nós temos que preencher esse triângulo utilizando números de 1 a 6 sem repetir e colocando um número em cada círculo. Devemos então colocar os números onde a soma desse lado tem que ser igual a soma desse e a soma desse. Além dessa regra, o enunciado fala que nós devemos fazer com que os números que ficam nos vértices aqui estejam em PA de razão 2. Então vejam que as únicas maneiras de nós formarmos PA de razão 2 com esses números, uma PA de 3 termos, as únicas maneiras são. Eu pego o número 1, depois eu pego o número 3, porque soma 2 aqui, e depois eu pego o número 5, soma 2 também, que é a PA. Então 1, 3, 5 é uma maneira de preencher e a outra maneira é 2, 4, 6, que também forma uma PA de razão 2. Então a questão pergunta quantas soluções, tendo essas regras aqui, nós conseguimos fazer. Então olha só, já que só existem duas maneiras de preencher os vértices, eu vou preencher aqui para a gente pensar um pouquinho mais. Então quando eu tenho essa PA nos vértices, eu já coloquei os números 1, 3 e 5, falta colocar os números 2, 4 e 6, para preencher todos os números de 1 a 6. Então vejam que se eu colocar o número 2 aqui, eu chego numa impossibilidade, porque olha só, colocando 2 aqui, a soma desse lado vai dar 3 mais 2, 5 mais 1 vai dar 6. Então todos os lados devem somar 6 também. Daí esse lado aqui, qual o número que eu coloco aqui para a soma dar 6? Já tem 5 mais 1, 6, eu teria que colocar o 0 aqui e não tem o 0 disponível. Então é uma impossibilidade colocar o número 2 aqui. Daí eu vou lá então, testo o número 4 aqui, também vai chegar numa impossibilidade. Daí eu testo o número 6, o 6 dá certo. Olha aqui ó, a soma desse cara vai dar 6 mais 3, 9 mais 1, 10. Então todos os lados devem somar 10. Aqui ó, aqui já tem 6, falta 4 e eu tenho 4 disponível para colocar. E a mesma coisa aqui embaixo ó, 5 mais 3 dá 8, falta 2 para somar 10 e eu tenho 2 aqui. Pronto, essa é uma maneira, uma solução para esse problema aqui. Agora eu faço o mesmo pensamento aqui embaixo. Eu já coloquei os números 2, 4 e 6, falta colocar os números 1, 3 e 5. Quando eu coloco o número 1 aqui, eu chego numa impossibilidade. Testem aí. Quando eu coloco 3, eu chego numa impossibilidade. Mas quando eu coloco o 5, a soma vai dar 4 mais 5, 9, mais 2 dá 11. Então vejam aqui ó, aqui nesse lado já tem 6 mais 2, 8. Para 11 falta 3 e eu tenho 3. 6 mais 4 aqui ó, dá 10, falta o 1 para somar 11. Então essa aqui é uma outra solução e eu não tenho mais nenhuma solução para esse triângulo. Então vejam que dentre as alternativas, apenas a letra ECO fecha. Porque somente duas soluções, essas duas aqui, uma em que a soma dá 10, aqui, e outra que a soma dá 11, aqui, gabarito letra ECO. E aí E aí E aí E aí